Fala galera ligada no sexto round, Laerte Viana na área. Hoje o nosso convidado talvez seja a definição ideal de resiliência, persistência e muito trabalho duro ao ponto de se tornar campeão do mundo aos 42 anos, o segundo mais velho da história da UFC. Hoje o quadro Inimigos Entrevistam recebe Glover Teixeira, o nosso querido Glovão. Vamos tentar desvendar como foi construída uma carreira de tanto sucesso e de onde vem tamanho carisma. É quase uma unanimidade no meio da MMA. Se liguem só, o papo ficou muito legal. Confiram aí. Glover, é o seguinte, você vinha de cinco vitórias, quatro nocautes e uma finalização. Estava na boca para entrar no UFC e teve todo aquele caso de você ser mandado de volta para o Brasil. Foram três anos e meio aqui de muitas incertezas, nenhuma garantia do retorno, dificuldade. Eu cobri algumas lutas suas aqui. Eu lembro que era muito difícil achar adversário para você, luta. Foi uma época, imagino, muito difícil para você da sua carreira. Qual foi a principal razão, a sua força nessa época para não desistir? Para não ficar deprimido, para não cair num poço, alguma coisa assim? O que nessa época te manteve acreditando e otimista? Os treinos, né, cara? Eu sempre falo isso com a galera. A gente resolve as coisas na academia, entendeu? Os treinos. Saber o quanto eu era bom. Eu treinava com todo mundo já. Eu já era amigo do Lioto. O Lioto estava lutando no UFC, lutando com o John Jones, lutando com... Já era campeão, né? Já tinha perdido o cinturão. Voltando de novo a... Quando ele lutou com o John Jones, eu judei muito o Lioto. Fui lá no Minotauro, treinei com a galera, treinava com o Pedro Rizzo. Todo mundo que vinha na Delfim ali, poxa, era falado já, né? Todo mundo que me conheceu não era falado só quando eu lutava. Você vê que quando eu estava no Rio de Janeiro, era falado aí pela galera. Todo mundo... Pô, quando vai se assinar o Globo, esse cara vai dar trabalho. Então já era essa coisa assim de você saber, de eu saber onde que eu ia chegar e quem eu era realmente como lutador, né? Então acho que isso que mantém a gente motivado, né? E claro que eu conseguia também fazer nas lutas, não só na academia, né? Que às vezes tem isso também. Esse fato tem muito... Tem muito cara que é muito bom na academia, mas não chega na hora da luta, não consegue se soltar o jogo, entendeu? Fazer as coisas certas. Mas eu acho que o que mais me fez continuar indo era... Eu lembro que uma vez eu falei com o Pedro Rizzo, o Pedro Rizzo com aumentos direto, eu falei assim, Pedro, eu vou fazer 100 lutas, cara. Na hora que eu tiver 100 e 0, o UFC eles vão arrumar um jeito de voar aqui particular e fazer uma luta, você entendeu? Na época o Brasil não tava indo no Brasil ainda, né? Então eu tinha voltado ainda do UFC pro Brasil. E tudo isso, né, cara? Mas eu acho que assim, a minha vontade e a minha confiança de estar treinando com os melhores do mundo e estar se dando bem, né? E mesmo sem nenhuma garantia de que você pudesse voltar pros Estados Unidos, né? É, não... E mesmo sem essa garantia? Pô, não tinha garantia nenhuma, cara. Era horrível. É pior que é... Eu sempre falo, é pior que é cadeia. Cadeia, você tem um... Se eu fosse pra cadeia, eu tinha um tempo pra sair, entendeu? Ah, você vai sair... Por exemplo, eu fiquei três anos e meio, né? Esperando. Se eu fosse uma coisa que eu soubesse... Não, vai ser três anos e meio. Puta que pariu. Talvez aquela pancada ali na hora ali, mas pelo menos a gente vai... Mas não era isso. Era assim, não vai. Não tem condição e não vai. Vamos ver. Eu pensei algumas vezes em voltar pelo México de novo. Falei assim, ah, pô, vou largar essa porra do UFC pro lado e vou voltar pelo México de novo. Mas aí vinha... Não, vou ficar lutando aqui. Vou lutar, vou lutar, vou curtir o Brasil. Vou lutar até quando eu não quiser lutar mais. E se isso acontecer, é o que vai acontecer, entendeu? Deixei isso tipo assim, nas mãos de Deus, esse processo. Mas a caminhada é sempre aquela, é sempre evoluindo, né? E o difícil disso é a idade passando, segue incerto. E aí, o que eu faço, né? Pra onde é que eu vou? É. Mas Jesus falou, né? Nem as aves estão preocupadas com o dia de amanhã. Por que nós temos que nos preocupar, né? Essas coisas também de sempre ser religioso. Religioso não, né? Acho que mais espiritual, né? Que eu leio assim... Eu não vou na igreja, mas eu leio essas mensagens e sempre me fortalece. Ô, Glover, você consegue descrever a importância da Ingrid, da sua mulher, pra você realizar o sonho americano que você hoje vive, né? Graças a ela, a gente sabe da história que ela foi a pessoa que conseguiu fazer uma carta, né? Se eu não me engano, pro senador que liberou o teu visto. E graças a isso, você conseguiu ter sua entrada permitida nos Estados Unidos, chegou ao UFC, foi campeão mundial. E hoje pode usufruir dessa aposentadoria na sombra, mas com o dever muito mais do que cumprido, né? Você consegue colocar em palavras a importância dela pra você realizar tudo isso? É, amor, né? Se é isso que é a palavra mais fundamental, né? É um amor mesmo de vontade, entendeu? De um casamento que a gente completou 20 anos de casada agora. esse mês, né? Foi dia 2 de agosto. E, poxa, não tenho, assim, se for uma palavra, seria o amor, né? Ela foi fundamental em tudo, né? Uma esposa que ficou do lado, você entendeu? Nos momentos. E eu sei que... Essa tá comigo, vou ficar até, né? Tomara que nunca faça alguma merda tão grande, né? Mas eu não vou largar ela nunca, vou sempre... Vou morrer ao lado dela, esse é o objetivo, porque é uma pessoa que eu já sei que... Essa tá comigo, né? Na doença ou na saúde, nos piores momentos da minha vida, ela esteve comigo aí... E sempre vai estar comigo. E eu quero escrever como um amor sincero, um amor de verdade, né? Glover, por que você considera o seu pai um homem sábio? E como você considera que ele vive através de você? E como foi sua infância? Ah, o meu pai, pô, foi tudo, cara. Ele, um cara que, assim, nunca... Foi um cara, assim, que nunca preçou muita atenção a dinheiro, nunca gostou. Não sei... Difícil falar isso aí. Financeiramente, ele sempre foi bem, né? Trabalhou pros outros e trabalhava pros outros. Trabalhava, era tipo o gerente. Se fosse uma fazenda, ele era o gerente. Ele trabalhava na cerâmica, ele era o gerente. Você entendeu? Era aquele cara, um gerente que... Eu, às vezes, eu vejo isso em mim, sabe? Eu falo assim, pô, eu sou aquele cara que... Igual o meu pai, sabe? Eu gosto de pegar as coisas e fazer como se tivesse feito pra mim, né? Mas, assim, trabalhava, ganhava bem, mas não era aquele cara que foi rico ou nada, mas fez cinco filhos e todo mundo tem uma união tão grande. Ele apazigou, toda vez que deu uma briga. E sempre foi sábio, cara. Sempre foi sábio nessas coisas de contar história. Eu lembro ele sempre contando histórias, entendeu? Ele ensinava gente com histórias. Eu lembro dele falando da vaca lá, dos caras... O Jesus chegou na casa e tinha um monte de gente lá, os garotão de 15 anos, 16 anos, e tudo triste, sim, em volta de uma mesa, sim, senteitado, uns deitado. E meu pai falou assim... Aí o Jesus pediu comida e a mulher falou assim... Ô, senhor, nós não temos comida agora pro senhor. Porque nós dependemos só daquela vaquinha lá. Tá vendo aquela vaquinha ali no páscoo? Nós só dependemos dela. E ela já deu leite hoje, nós já bebeu leite. Aí amanhã, se o senhor vir, a gente reparte o leite com o senhor. Aí Jesus... Não, não, tranquilo, vamos embora. Aí São Pedro falou assim... É, Jesus, vamos ajudar aquele pessoal lá. Não vai ajudar eles, não. Eles têm um coração bom. Falou que repartiu o leite com o senhor. Aí Jesus falou assim... Mata a vaca. Mata a vaca? É, mata a vaca. Aí essa história fica, né? Porque aí, depois que matou a vaca, no outro ano, Jesus voltou lá. Tava todo mundo trabalhando. Tinha galinha no terreiro, eu tinha plantação de milho, de feijão, de arroz, o brejo, porque a vaca morreu. E ninguém mais... Não tem nada. Como depender de quê? De leite? Não tem mais nada. Agora tem que sair para trabalhar mesmo. Essas coisas, né, velho? Eu lembro quando ele me... Eu pedi ele uma bicicleta... Eu tinha uns 14 anos, eu pedi uma bicicleta de marcha. Ele me deu uma enxada. Que eu fiquei puto, né? Aí ele falou assim, não, vai capinar quintal hoje. Já tem três quintais que eu já arrumei para você capinar aqui. E na época, eu lembro até hoje, o dia de um trabalhador rural era sete reais. Foi em 98, 97. Sete reais. E eu pegava um quintal por vinte reais e capinava um quintal com um dia, dois dias, no máximo. Aí comecei a fazer isso rapidinho. Eu consegui os duzentos reais. Comprei a minha bicicleta. E senti muito melhor com aquilo, entendeu? De ter comprado, ter conquistado. Essas coisas são... Poxa, é o meu pai, cara. Meu pai me fez... Talvez esse trabalho duro, essa coisa, tudo vem dele. Glover, minha última pergunta aqui. A gente conhece mais a tua história, né? O quanto foi difícil a tua chegada até o UFC. Tudo que você conseguiu realizar. Mas eu queria saber... Qual o teu palpite? Se Glover Teixeira não tivesse se tornado um lutador de MMA, o que o Glover teria feito na vida? Quem seria o Glover hoje, se você não tivesse passado por uma carreira no esporte? O que você estaria fazendo? Eu estava trabalhando aí, provavelmente cortando árvore, fazendo... Eu era o meu lumberjack, né? Que era o meu favorito. Eu trabalho landscape, né? Adoro landscape, cara. Adoro trabalhar com motosserra, com plantações, entendeu? Eu agora... Quando eu era mais novo, eu gostava muito de cortar árvore, porque era um trabalho mais bruto, né? É que trabalho mais, assim... Sair, ok, vamos desmatar isso aqui para fazer uma construção no Walmart aqui. Aí eu... Era eu, né? Mas hoje eu gosto mais de plantar. Plantar, fazer jardim, plantar as flores... Eu acho que eu estaria fazendo isso aí, no meu mundo ali de... Fazendo jardinagem. O que significa aquele gesto na balança que você sempre faz? Você fazer... Você cruzava assim... O Chuck Liddell. O Chuck Liddell, né? O Chuck Liddell fazia, mas qual é a origem do Chuck Liddell fazer esse gesto também? É, porque... Família, né? No Havaí, e eu defendo a minha família com o meu pulso, né? Aí fala... A criancinha do Havaí, isso aqui é família, né? Family, né? O Hannah, né? Aí a gente treinando, um dia uma menininha falou lá com a gente, eu lembro, eu estava lá no dia, eu era professor dela, e ela falou assim... Nick, o nome dela. Eu lembro Nick, acho que eu decidi desse. Aí ela fez assim, ela falou assim... Aí ela pôs o braço esquerdo na frente assim ainda e falou assim, eu defendo a minha família com o braço esquerdo, com o cruzado de esquerdo, que era o cruzadinho. Aí foi assim, né? Aí o Chuck Liddell foi... Gostou daquilo, mas ninguém falou nada no dia da luta, ele fez isso, dia da pesagem. E aí ficou... Ficou, sim, a marca da academia, né? Quando a gente fala assim, a gente está falando pit fight team, que é o time de luta lá do profissional do DP. Mas é família defendendo a minha família, entendeu? Glover, dizem que se aposentar, largar o MMA, adrenalina, rotina, tensão, tudo que vem junto é a parte mais difícil da carreira, né? Você abrir mão disso. Mas o tempo passa para todo mundo. Ter parado e imediatamente ser protagonista, fazer parte da caminhada de um lutador tão importante como o Poitam te ajuda nesse processo de abstinência? O Poitam, ele já disse publicamente que acha que na relação entre vocês ele se beneficia muito mais do que você. Mas e a sua parte de estar envolvido com uma carreira tão importante logo no momento que você parou? Quão importante é para o competidor, Glover? Estar ali com o Poitam foi um sonho realizado também que eu sempre eu falava isso, né? Meu sonho depois de aposentar vai ser ajudar pelo menos um conseguir realizar esse sonho pelo menos um conseguir levantar esse cinturão porque aquela realização que me deu quando eu ganhei o cinturão lá em Abu Dhabi 20 anos depois que comecei exatamente 20 anos 10 anos no UFC, né? E consegui aquele cinturão e eu queria participar disso com alguém vocês viram ali a minha alegria quando o Poitam conquistou o cinturão dele eu acho que realmente me deu essa é claro com certeza eu quero ajudar mais pessoas e estar do lado de mais pessoas o Poitam de novo, né? Acho que ele vai acho que ele vai conseguir ganhar esse cinturão pra gente de novo pegar esse gancho aqui que você falou do Poitam Glover é claro que todas as pessoas que passaram na sua trajetória no MMA tem a sua importância mas dá pra gente dizer que a conexão que você criou com o Alex acabou sendo a mais forte que você fez nesse esporte porque é engraçado notar que é há pouco tempo se eu não estiver enganado foi em 2020 quando ele foi te ajudar na luta contra o Thiago Marreta vocês têm personalidades diferentes chama atenção mas eu acho que a sintonia que vocês têm não só no dia a dia eu tive o privilégio de acompanhar na semana da Fight Week lá em Nova York mas pra quem vê também ali no octógono na hora que você passa as informações pro Poitam é algo que parece ser diferente, né? Você entende isso? Como é que você define essa conexão tão forte que você e o Alex tiveram? É, eu chego aqui no primeiro dia já começou já vi o meu estilo tranquilão quietinho na minha e tava sentado tava deitado na rede ali lendo um livro e ele chegou aí já viu os tomatinhos ali já começou a comer os tomates aí começou a conversar e são músicas essas coisas tudo de ex-cachaceiro né? Até ex-cachaceiro eu ainda eu ainda sou cachaceiro ainda, né? mas mas essas coisas todas aí de a música boa aí Patan e essa aqui? aí essa o cara chora aí bota uma música lá aí o cara aí o cara chora e vai aqui daí a pouco uma godação que a gente faz pra alguém a gente não precisa de falar cara, né? você só fala assim aí, aí aí Patan tá igual aquele lá aí ele já não, já vi e às vezes a gente tá vendo uma luta ou às vezes a gente tá vendo uma pessoa assim meio que querendo, sabe? querendo entrar na câmara querendo entrar tipo, se aparecer aí eu só eu só dou uma olhada pra ele assim ele só balança a cabeça já, tipo assim já vi já percebi já percebi tudo já já tá ligado em tudo você tá ligado? então a gente tem essa conexão boa e às vezes eu não preciso de falar muitas vezes no córner eu tava vendo eu fico assim ó ele chega ali tem aquela porra aí ele já tá ligado depois na hora que você sabe aquela ali ó Patan tá tá ali a perna é aquele lá aí ele já sabe você entendeu? ele já tá ligado em tudo é muito fácil comunicar com ele né? ele também comunica comigo eu entendo rapidinho às vezes os caras até na academia falam pô tô entendendo o que vocês estão falando cara que isso? um falando pro outro aí é eu porque eu corto muita palavra sabe? e às vezes eu vejo que o cara entende eu já ô ô pô porque tem PH lá entendeu? aí ele não já entendeu? a mulher dele fica doida quando ela vai quando eu tô falando com ele que ela tá fazendo que ela que traduz lá os vídeos pra inglês né? aí ela vai e ela fica doidinha ela fala assim mas o que o Globo falou aqui porque ele não terminou a palavra e o Poitam termina pra mim o Poitam não e ele quis falar isso isso e isso e pra por falar só pra terminar aqui só pra não perder a oportunidade falando em cruzado de esquerda o que que você acha aí que como é que o Poitam se encaixa com o seu velho rival Iri Pro Haskell como é que você como é que você acha que é essa colisão em pé entre essas duas carretas aí não em pé cara eu pô o Poitam ele é muito ligeiro ali entendeu? eu acho que vai acertar com certeza e o Dírio vai começar a querer botar pra baixo o Dírio ele tem um chão bom mas ele não tem um wrestling lá essas coisas entendeu? ele não é um cara de botar pra baixo e ele não é um cara forte botando pra baixo ele deu pra ver ali ele tem um chão um chão bom claro eu vou falar que ele tem um chão ruim o cara finalizou né e não e não só isso mas saiu de vocês viram aí saiu de várias posições que muitos não saíram eu peguei as costas eu montei e ele conseguiu sair escorregadinho pra caramba saiu bem atacou bastante você vê a luta você vai ver o tanto de ataque ele deu um anaconda ali deu um anaconda choco duas vezes eu acho tentou uma guillotina tentou um armlock tentou um triângulo ele é um cara que ele ataca o tempo todo então ele tem um chão bem bom bem aquele chão de gijiteiro mesmo mas ele não tem esse wrestling assim tão forte de de botar pra baixo alguma coisa e o Patan cara o Patan tava e veio ali lutou com essa luta aí eu fiquei eu na verdade eu não queria nem que ele lutasse né e tava com o joelho ruim não tava podendo treinar wrestling na semana da luta o joelho tava bom mas o problema é que foi no camp não tava treinando aquele wrestling com bastante vontade sabe a gente tava treinando bem cauteloso o wrestling dele ali e fizemos bastante wrestling mas não foi aquele wrestling assim 100% eu acredito que o Patan vai fazer um wrestling 100% o Giro não vai conseguir botar ele pra baixo e em pé cara não tem pra ninguém o Patan vai vendo ali teve pro Adesanha né mas acho que foi um assim é complicado falar né é uma fatalidade né bicho o Patan tava ganhando aquela luta ali bem melhor do que tava ganhando na verdade ele não tava ganhando a última luta com o Adesanha mas essa última aí o primeiro round foi totalmente dele e depois ele tomou aquele golpe ali né por esse encaixe você acha que o Iri é um casamento até mais favorável pro Poatan do que o Ian Blachowicz cara o Giro é complicado falar dele mas ele se abre muito mais com certeza o Ian é um cara difícil de nocautear o Ian eu já sabia ali falei com o Poatan eu falei Poatan ele é difícil de nocautear porque ele é muito inteligente ele não é aquele cara que se expõe e o Giro já expõe mais e a hora que se expor com o Poatan meu amigo eu acredito que ele não vai se expor daquele jeito porque o Poatan bate muito forte na hora que ele começa a tocar na guarda do cara o jab o jab no peito direto um cruzado mesmo que pega na guarda o cara começa a ficar assim porque é complicado primeira coisa que o meu treinador falou comigo ele falou assim manos alta muchach porque esse muchach pega duro manos las manos las manos arriba o meu treinador ele falou assim esse muchach pega duro dá pra ver que ele batendo na bag lá pá pá do jeito que ele joga aí no dia do Span que o Poatan chegou acho que a gente fez um um treinzinho de box no outro dia que era o Span aí foi ele falou assim ó manos alta queixo colado e vai sempre lembrando que o inimigos entrevistam é um quadro mais frio que não trata necessariamente do assunto do momento pra entrevistas mais quentes inclusive com o próprio Glover Teixeira por favor se inscrevam nos canais do Laerte Viana canal novo do Laerte Laerte Viana na área o link vai ficar aqui do lado ou no canal do Coutinho o canal encarada que eles fazem entrevistas com os melhores personagens do MMA do Brasil e no mundo pra vocês conferirem coisa que a gente não faz muito aqui no Sexto Round nossos trabalhos são complementares então vale a pena vocês se inscreverem por lá os links pros canais dele também vão ficar no primeiro comentário fixado beleza? não esquece de dar o like ajuda bastante o nosso trabalho vai aparecer também aqui do lado em algum lugar uma playlist com todos os episódios do inimigos entrevistam e agradeço como sempre a audiência de vocês um grande abraço e até a próxima edição a próxima edição Obrigado.